Fala Bigolandos, tudo certinho com vocês? Eu sou Léo Oliveira e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. E se você chegou nesse vídeo agora, nesse exato momento, por favor, já vai deixando aquele likezinho maroto aí pra gente. E se não é inscrito, se inscreve no canal, pois é fundamental pro crescimento do nosso canal Bigolando. Ah, e tem mais, se você é pai de Beagle de primeira viagem, aqui embaixo na descrição do vídeo existem alguns e-books que vão ajudar você a ter um relacionamento melhor nessa fase filhote do seu Beagle. Mas, pensando nisso, vocês sabem quais são os padrões de Beagle existentes hoje no mundo todo? E vocês sabem quantas formas o Beagle pode diversificar em termos de cores? Bom, saiba que hoje existem dois tipos de Beagle. O Beagle 13 polegadas, que é o Benjamin, e o Beagle 15 polegadas. A grande diferença é que o Beagle 13 polegadas, ele chega até 33 centímetros. E o Beagle 15 polegadas, ele intercala entre 33 e 38 centímetros. Mas ambos são muito próximos. Dizem que o tamanho, se é 13 ou se é 15 polegadas, não interferem no comportamento do Beagle e na forma de criação. Porém, quanto às cores, a gente pode ver aí um universo de mais ou menos 15 a 20 modificações da raça. Como, por exemplo, as mais simples, que a gente vê, as mais comuns, é o Beagle bicolor, do nosso lendário Snoop, e o Beagle tricolor, como eu mostro pra vocês, que é o Benjamin no vídeo. Dá uma olhadinha nessa imagem e veja quantas cores diferentes a gente encontra aí nesse universo de Beagles existente mundo afora. E já vai comentando aqui embaixo, gente, por favor, qual é o seu Beagle. Aqui são 16 imagens de Beagles, que vocês podem ver que alguns são tricolores, outros bicolores, um mais pro lado do limão, outro mais pro lado do chocolate. Qual Beagle desses aqui, o seu, é mais parecido? O 1, o 2, o 3, o 4? Qual? Comentem aqui embaixo agora, façam comentário e, obviamente, se vocês quiserem nos encaminhar uma foto dos seus Beagles, tá? É só mandar pelo nosso Instagram, arroba BeagleBenjamin e arroba Leo89Oliveira. Nós ficaremos orgulhosos de receber as fotos dos orelhudos de vocês. E aí, legal, né? Interessante, mas os Beagles, assim como a gente, também sofrem algumas modificações ao longo do tempo. E os padrões da raça vão intercalando conforme passam os anos, tá? Gostou desse vídeo, gente? Por favor, já vai deixando o like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Se foi mais um vídeo do canal Beaglelando, eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo. Até mais!